Não é qualquer um que vai te ajudar Nem toda pessoa vai te levantar Essa luta é um preparo pro combate Que você vai enfrentar, não desanime No processo você vai sentir sozinho E vai perguntar, será que Deus me vê? É no silêncio que Ele prova a sua fé Quanto mais fraco ou forte você é Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Tem a ordem, nem o mal te tocará Com Ele não tem peste nem fome Nem mortandade que assole o meio-dia Ninguém pode te tocar, o mal tem que fugir E o seu milagre vai chegar Você não pode desistir agora Porque o céu já decretou vitória Cantaram te parar, mas Deus te escondeu Aguenta firme que o milagre chega agora Orada Orada